Música Sejam bem vindos ao nosso canal. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Wanessa Camargo se humilhada, mas não é perdoada e vexame em tristeza. No último sábado, 2, ocorreu na Arena NB, em São Paulo, a primeira edição do Mixac Festival, que tinha entre seus headliners Pablo Vittar, Balão Mágico, Preta Gil e Wanessa Camargo. Entretanto, o show desta última não foi como ela e os fãs esperavam. O show de Wanessa foi cortado sem aviso. De acordo com vídeos que circulam nas redes sociais, a artista estava cantando quando teve seu microfone cortado, luzes apagadas e os instrumentos retirados do palco por seguranças. Wanessa então se sentou na beira do palco e depois se deitou, como forma de protesto. E aí o que você achou? Comentem. E aí o que você achou?